Amor. Amor. Jovemzinho Belmond. A sua mãe tirou de mim uma pessoa que eu amava. Eu poderia matar você também. E matarei... algum dia. Rictor Belmond. Eu sei quanta dor há na sua alma. Quanta tristeza e perda. Essa suposta revolução... é uma abominação. Mas, independentemente dos dias dessa abominação, logo acabarão. Antes da lua cheia, o vampiro Messias chegará. O devorador da luz que consumirá o sol. Ela não vai simplesmente esmagar a revolução. Ela vai querer drenar lentamente o sangue... antes de moer os ossos até virar pó. Ela vai ser capaz. Ela vai ser capaz. A doente que consumirá o sol. A doente que consumirá o sol. Ela vai ser capaz de comer. Eu rezo por você, Richter Belmont. Eu rezo por você.